Faltando cinco rodadas para o final da fase classificatória da Superliga, a Vôlei Sul Paquetá Esportes busca uma sequência de pontos para brigar pela classificação. A equipe gaúcha viajou para São Paulo, onde enfrentará o Vôlei Brasil Quirim nesta quinta-feira, às 20h, em Campinas. Para esta reta final de segundo turno, a Vôlei Sul terá de volta a base do time considerado ideal. O ponta Samuel viajou com a equipe e deve voltar a jogar depois de uma longa recuperação de uma lesão no ombro. O oposto Franco, que também ficou de fora de parte da competição, está totalmente recuperado de uma lesão no joelho e tem tido participação importante nas últimas partidas. Com estes jogadores em quadra, o time de Novo Hamburgo chegou a ocupar a terceira colocação na Superliga, ainda no primeiro turno. Entretanto, a tarefa não será fácil, pois o Vôlei Brasil Quirim eliminou a equipe gaúcha nas semifinais da Copa do Banco do Brasil.